Meu nome é Júlia CERA DESGRAÇA CORRE VEGADA Meu Deus do céu Meu Deus do céu, Bec Meu Deus do céu E morreu Adorei a queda Para ser idiota Não Você caiu no conto do relâmpago uma 15 Cachau Eita porra Vai tomar no cu Tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai O Bem Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai Um brinche pro Zé Calc... Mano, tá tipo bomba e as mina, bumbum, granada Vai Taca 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 Beleza, tá querendo peitar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir Que essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela Porque a potência é brava Vai Taca 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 Vai Taca 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 Eu não tenho muito energia em mim porque eu não dormiço Eu não dormiço, mas por algum motivo, o que o adrenalin está correndo no meu corpo E o que eu morri? Eu e o meu espada Ficou 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 F-f-f-f-faleceu Eu quero te fazer feliz, é só você deixar Eu troco tudo que eu tenho pra poder te amar Pra te convencer, ao menos ao tentar Me diz o que eu tenho que fazer pra conquistar Se mandar eu ir a pé até a lua Saí daqui domingo e chega na segunda E se tiver que ir de joelhos pra te ver Eu vou e volto mais mil vezes por você